Oi, tô aqui de novo pra contar uma história bem engraçada pra vocês. Eu liguei pra operadora de telefone, né, que eu uso normal pra resolver um problema. E a gente sempre fica naquela espera. E como eu tenho mania de falar do nada, sozinho, e às vezes até em inglês, eu comecei... Eu comecei a falar inglês. Falando, 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 e nem tinha me tocado que a mulher tava na linha. E é isso.